Robô de trade! Como vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Hoje, aqui no canal Voepa! Repa Menor da Chanel! Sejam bem-vindos! Você está no canal Voepa, o canal do velho mais brocha da internet! E eu quero agradecer a todo mundo que deixa o like no vídeo e também deixa o seu comentário para ajudar no engajamento. Quando você faz essa ação, o nosso canal é recomendado para mais pessoas na plataforma. Então se você quer que o nosso canal sobreviva o bear market, dá like e deixa comentário aí, nem que seja para me mandar a merda. A galera que acompanha o nosso canal sabe que eu tenho um certo preconceito com relação a robôs de trade. Não é que eu acredite que um robô não possa trazer lucros. Longe de mim pensar dessa forma. Mas sim pelo fato de alguns malucos promoverem robôs milagrosos que dão aí um alto rendimento. Tipo... O robô da NASA! Cara, eu sabia que a NASA fazia foguete, fazia travesseiro, mas esse negócio de fazer robô, para mim é novidade. Eu não estou aqui para julgar o Luciano Zafir, porque porra cara, lá no passado eu já tomei no Forex com alguns robôs milagrosos também, tipo Anubis e Atlas. Mas sim, eu acredito que um robô bem configurado por um analista, uma pessoa que tem experiência no mercado cripto, tem experiência em análise gráfica e tem também experiência em programação, sim, pode existir lucro através desse recurso. Mas se um robô ele é tão lucrativo, por que que ele seria vendido? E aí nós também entramos em uma outra questão. Por que que esse robô seria fornecido gratuitamente? Algumas exchanges estão oferecendo esse serviço para os seus usuários, mas é claro, não é que nem um robô da NASA. Mas é um robô que aparentemente é interessante e segundo o site da BitGet, já deu aqui cerca de 200% de lucro nas últimos 7 dias. Pois é, meus amigos, nesse mercado capitalista existe interesse em tudo. E o interesse das exchanges, principalmente nesse período de bear market, é que você lucre. Porque eles precisam gerar volume e o que que eles ganham oferecendo esse robô de graça? Eles ganham ali lucrando também com as taxas. A BitGet gastou alguns milhões no desenvolvimento do seu robô. A estratégia do grid trading, tanto para futuros quanto o spot, é uma ferramenta de trade quantitativo que automatiza a compra na baixa e a venda na alta. E ele é projetado para proporcionar lucros contínuos, aproveitando as mudanças constantes no mercado de criptomoedas. Antes de começar o tutorial e o teste do robô, eu quero falar para vocês que a BitGet está com uma promoção. APY de 20%, prêmios de 5 mil dólares. Deposite e opere já. Então, do dia 25 até o dia 31 de julho, novos usuários do Brasil depositando no mínimo 50 dólares pela Transfero, vão ter ganhos de juros de 20% de APY durante 7 dias. Mas presta atenção nas regras, cara. A inscrição máxima é de mil dólares por usuário lá na Transfero. Esses juros vão ser pagos em BGB, né? Via airdrop. Os usuários novos e os antigos vão receber uma chance de participar do sorteio. Para cada mil dólares negociado, tanto no mercado spot ou no Futuros. E o vencedor vai ganhar 5 mil dólares em BGB, que é o BitGet Token. Eu vou deixar na descrição do vídeo o regulamento certinho para você conferir. Agora, sem mais delongas, vamos acompanhar o tutorial de utilização e teste do robô da BitGet. Nesse primeiro vídeo, nós vamos conferir toda a parte de configuração e depois, em um outro vídeo, nós vamos acompanhar o resultado, né? Depois de uma semana. Vamos lá, galera! Better trading, better life! E vamos começar, então, novamente mais um tutorial da BitGet. E hoje, como vocês podem ver aqui em cima, tem um negócio hot aqui, ó. Robô Trader. E nós temos duas opções. A opção de grid trading para mercado spot e a opção de grid trading para o mercado de futuros. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que está a situação do grid trading para spot, que é o mercado à vista e está aqui com uma APY, baseada aqui nos últimos 7 dias, de 274% de lucro. Vamos ver como é que está o Robô Trader no grid trading de futuros. 244% nos últimos 7 dias. Então, essa daqui, gente, é uma ferramenta nova que a BitGet está disponibilizando para a galera. Vamos ver o funcionamento no mercado spot. Então, no mercado spot é aquele mercado à vista, né, gente? Que é o mesmo aqui, ó. Spot. Mas só que aqui você está utilizando um robô, né, que vai comprar e vender as criptomoedas para você. Aqui nós temos a opção de mudar as criptomoedas, os pares. Não é todos os pares que estão disponíveis nesse primeiro momento, ó. Tem ADA, Solana, BNB, Doge, Shiba, BTC, USDT. Eu vou utilizar BTC, USDT, que é esse par aqui, Bitcoin por Dollar Tether. Então, eu estou no spot e nós temos a estratégia de inteligência artificial, que é baseado no backtest anterior e não representa ganhos futuros. Não tem garantia de lucro aqui, gente. Então, ó, se você utilizar a estratégia de inteligência artificial, não é preciso configurar nada. Você só precisa ter aqui, ó, um valor de investimento maior ou igual de 286 dólares. Isso aqui fica oscilando. Fica oscilando aqui. Eu estou disponível 316 dólares. Se eu quero operar nesse mercado de RoboTrading no spot, eu tenho que vir aqui no meus ativos, ó. E a grana tem que estar na minha conta spot. Já aqui, ó, no RoboTrading de futuros, eu tenho que mover a conta para o futuros. Nós vamos ver tudo isso aqui. Fica tranquilo aí. Então, vamos lá. Vamos voltar no Grid Trading Spot. E vamos criar aqui, ó, vamos fazer uma manual, porque depois eu vou deixar na estratégia de inteligência artificial, eu vou deixar essa grana rendendo para ver como é que vai ser o nosso resultado. Então, vamos lá. Criação manual. Na criação manual, você pode utilizar a sua estratégia. Então, se você tem a sua estratégia manual, você consegue fazer a configuração. Então, aqui, ó, insira a faixa de preço estimada, né? Vamos usar um exemplo aqui, ó, o Bitcoin está 22 mil dólares. Eu quero colocar uma faixa de preço de 20 mil dólares. Vamos botar aqui, ó, 20 mil e 300. E para vender imediatamente, em 21 mil. Ou seja, quando bater os 20 mil e 300, vai executar uma ordem de compra. Quando bater os 21, vai executar uma ordem de venda. Depois, nós vamos configurar aqui o número de grades que devem ser divididas de acordo com os intervalos acima, né? Por exemplo, eu posso configurar de 2 a 8 grades, né? Que são operações. Lembrando que isso daqui é para comprar na baixa e vender na alta, tá, gente? Não tem operação de short, né? Tanto aqui no Mercado Spot e no Futuros não tem short. Então, nós vamos aqui, ó, eu vou colocar 4 grades. 4 grades nessa operação. Qual é o valor? Aqui o mínimo. Vamos colocar menos ainda para ver qual é o mínimo. Se vai dizer o mínimo aqui. 50 dólares. Aí vai estar aqui, ó, party trading. Faixa de preço. Vai comprar em 20 e 300, vender em 21 e 100. Número de grades, 4. Lucro por grade. Aqui uma estimativa. Valor do investimento, 55 dólares. E vamos colocar aqui uma confirmação. Eita! A minha estratégia atual é essa, gente, ó. Tô aqui, 55 dólares e pá. Então dá para, na criação manual, você criar a sua estratégia e usar o robô de trade. Na inteligência artificial, tem um mínimo aqui, ó. Tem um valor mínimo de investimento. Certo? Então aqui na manual, não tem o mínimo. Nessa criação manual ainda, nós temos configurações avançadas. Onde você consegue fazer também essa configuração e não entrar numa operação descoberto. Você vai entrar com o seu stop ativado. Não recomendo a criação manual para quem é iniciante. Mas para quem já é trader e já analisa os gráficos, faz o seu gerenciamento, tem essa criação manual. Vamos ver aqui, gente, o robô trader. Vamos encerrar isso aqui, ó. Aqui, ó, na verdade, já estava oscilando a parada. 0,02% de lucro. Sim, encerra e venda por mim. Vamos aqui no robô trader e vamos no mercado de grid trading de futuros. Então, como eu falei anteriormente, só é possível apostar no long. No short, não é possível ainda nesses parâmetros do robô trader. Já no mercado de futuros, o valor do investimento, ele é menor. Como você pode ver aqui, ó, 51 dólares, utilizando a estratégia de inteligência artificial. Já no manual, provavelmente não tem limite também. Mas é a mesma coisa. No manual também você cria, né, suas configurações avançadas para configurar esse robô conforme a sua estratégia. Mas o foco aqui, gente, é a estratégia de inteligência artificial. Que aqui está marcando 244% de lucro aqui nos últimos 7 dias. Se você preencher manualmente, você vai para a criação manual. Então, a nossa ideia é seguir a estratégia de inteligência artificial. Vamos ver. A margem isolada, recomendo você manter isso sempre quando você estiver operando no mercado de futuros. Porque se você mudar para cruzada, essa margem aqui vai utilizar, né, se você começar a ter prejuízo nessa operação, o sistema vai começar a pegar a grana para compensar esse prejuízo da sua banca. Então, não. Cada operação tem que ser isolada, separada. Aqui você configura a alavancagem. Sua alavancagem atual é muito alta, não é cedo a 8 vezes. Então, a BitGet já fala aqui que é para deixar em 8. Confirma. Ah, quanto mais você alavancar, menor fica o valor inicial de investimento, né. Por exemplo, vamos ver qual é a alavancagem máxima. 100. 11 dólares aqui, ó. 100 vezes. É kamikaze aqui. Aqui é operação de kamikaze. Eu não vou fazer isso, né. Nem ferrando. Vamos deixar aqui mesmo em 20. Aí, 20 vezes. Então, eu vou colocar, né, que é ao mínimo 51 dólares. Cadê? Só que eu dei uma de burro aqui, gente. Porque eu não estou com 1 dólar na minha conta de futures. Vamos vir em ativos aqui, ó. Vamos pegar o SDT e vamos transferir. Não é cobrado nenhuma taxa para isso. Vamos mandar do spot para o Futuros. Eu vou mandar aqui, ó. 100 dólares. 100 dólares. Confirma. Agora foi. Vamos voltar lá em Robô Trader. É... Grid de Trade Futuro. Agora está aqui, ó. Disponível. 100 dólares. E eu vou usar, sei lá, 60% disso. Então, vamos criar uma ordem da inteligência artificial. Ordem criada. Vamos lá. Confirma. E vamos deixando o bicho rodando aqui. Esse robô. Olha só, gente. Vermelho significa que eu estou em operação negativa. Azul significa que eu estou no positivo. Então, o robô vai ficar criando, fazendo as operações. Comprando na baixa e vendendo na alta. Apostando aí em 20 vezes no mercado de futures. 42 é o número de grades conforme a estratégia de inteligência artificial. Lembrando que essa estratégia, ela muda o tempo todo. Então, a BitGet, eles podem mudar essa estratégia aqui também. Por enquanto, eu estou com 0,12% de lucro. Agora, vamos ver aqui, gente. A configuração do robô para o grid de spot. Vamos ver aqui, ó. 43 grades. Vamos utilizar a estratégia de inteligência artificial. 287 dólares. Eu vou botar aqui 300 dólares. 300 dólares. E vou entrar nessa estratégia no mercado spot. Criar uma ordem. Então, está aqui a estratégia. A faixa de preço. Pá, pá, pá. Entre 19 e 24. 300 dólares de investimento. Confirma. Então, galera. Esse daqui foi mais um vídeo do nosso canal, onde nós conferimos o robô da BitGet. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Também não hesite em se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito, gente. Porque, porra, cara. Olha quanto tempo que eu tenho de vida. Estou aí com 93 anos já. Eu nem sei, cara. O Alzheimer bate. Eu não lembro nem a minha idade. Ah, mas eu lembro que eu tenho que te convidar a assistir mais esses vídeos aqui, cara. Quer aprender a operar na BitGet? Tem uma porrada de vídeo também. Vamos lá. Prestigia o nosso canal aí, cara.